Muito bom, muito boa essa tua presença aqui nesse Conversa, quando eu quero agradecer imensamente a todos que participaram, aqueles que vão assistir a esta centésima, septuagésima terceira edição do Conversa com o Maílson Furtado, esse escritor vigoroso, destemido, porque para fazer literatura neste país precisa mesmo ter muita coragem. E eu quero te facultar aqui o espaço para você fazer o fechamento, Maílson, deixar aqui a tua mensagem. Marcelo, só te agradecer, te parabenizar, isso é um projeto maravilhoso, que já cruza quase 200 edições, um projeto que se mantém perene, se mantém firme, trazendo esse material documental mesmo, material documental dessa produção, dessa literatura de língua portuguesa, não só brasileira, mas de língua portuguesa, para a gente, para todos nós, abrindo também esse espaço para a gente trazer esse trabalho, esse debate, enfim, então traz várias frentes aí, então parabéns por esse espaço, por esse projeto, enfim. E agradecer a todo mundo por cá que esteve com a gente, a todos que vão também assistir, enfim. E é isso, sigamos a acreditar na literatura, na poesia, nas artes, e espalhar a poesia por esse mundão. Viva! Viva! Viva!